Lei que transformou a importunação sexual em crime no Brasil é comemorada pelas mulheres, principalmente aquelas que dependem do transporte público. A nova lei prevê também o aumento da pena para outros crimes sexuais, como o estupro coletivo. Andar de ônibus para muitas mulheres é sinônimo de receio em sofrer assédio sexual. Não é difícil encontrar histórias de abuso e constrangimento no transporte coletivo. Eu estava no ônibus, se ele estivesse se aproximando mais um pouquinho eu já ia dar um grito no ônibus para chamar a atenção da turma, porque tinha muita gente. Então ele estava usando uma desculpa porque estava muito lotado para estar toda vez que o ônibus freava, ele vinha se encostar em mim. Aí eu dei um pisão no pé dele, ele se ligou e saiu de perto. O medo é comum, inclusive em locais públicos, e tem motivo para isso. Mesmo em ambientes em que as mulheres deveriam se sentir mais seguras, não estão livres do assédio. Um rapaz de moto foi perseguindo a gente na saída aqui do parque e passou a se masturbar na moto. Super constrangedor. Então nós aceleramos os passos para que ele não pudesse perseguir a gente. A gente trocou, atravessou a rua e ficou com medo. Todas essas histórias são exemplos de atos libidinosos praticados contra alguém sem o consentimento da vítima. É a chamada importunação sexual, que agora virou crime no Brasil. O projeto de lei foi sancionado ontem e prevê uma pena de um até cinco anos de prisão para quem praticar esses atos. Eu acho que isso deveria ter feito antes, porque a gente que pega ônibus todo dia, passar por essas coisas é muito bizarro. Já deveriam ter feito antes. A pessoa sempre tem medo de sair na rua, de andar no ônibus, porque vai que alguém mexa com a pessoa. É bom que saibam que se acontecer alguma coisa, vai ter alguma lei que vai proteger a mulher sobre isso. Casos de masturbação e ejaculação no transporte público ganharam repercussão e impulsionaram a criação da lei. Para a coordenadora da ONG Gestos, que atua na defesa dos direitos sexuais e reprodutivos, a medida já entrou em vigor com atraso, diante de tantas violações. A lei também está atenta aos casos de divulgação de conteúdo íntimo dessas mulheres e de vítimas, nas mídias sociais, sem o consentimento da vítima. A lei foi muito atenta a essa nova configuração e pune também esses que invadem a privacidade das mulheres, ou pelo menos gozam da privacidade das mulheres, têm um espaço na privacidade dessas mulheres e usam isso como uma forma de desqualificá-las e de violentá-las. Obrigado. Obrigado.